Tem retrato dela Meu coração bate por ela, não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros da cidade Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um busão O meu nome, o nome dela, uma flecha e um coração Sei que tudo isso é brega, brega todo mundo é E todo homem fica brega por causa de uma mulher Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, o outro todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merreca e me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Nossa senhora! Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, o outro todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merreca e me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito